Para a Várzea Grande, onde além de auxiliar no trânsito e de outras tarefas, a Guarda Municipal também contribui com a cidadania. O projeto Judô da Guarda está tirando crianças e adolescentes das ruas e levando para o esporte. As aulas começaram há menos de um mês e já são 60 alunos. De segunda a quinta, eles agora têm um compromisso novo além da escola. Há duas semanas estão participando das aulas de judô promovidas pela Guarda Municipal de Várzea Grande em parceria com a Associação Várzea Grandense de Judô. O objetivo das entidades é levar mais cidadania e incentivar a prática de esporte. Bastante pessoas procurando o projeto Judô da Guarda. É um projeto filantrópico, nós estamos abrangendo as comunidades em volta aqui da base da Guarda Municipal e é custo zero. Nós queremos trazer a comunidade para dentro da Guarda Municipal e que a criança se ocupe nesse tempo vago dela, extra escolar, aqui com a prática esportiva, no caso o judô, que está sendo ofertado aqui dentro da Guarda Municipal em parceria com a Associação Várzea Grandense de Judô. As turmas são intercaladas, levando em consideração a idade dos alunos que têm entre 14 e 17 anos. Apesar de ser algo novo para alguns, eles já sonham com o futuro no esporte. Seguir carreira nisso eu pretendo, participar de campeonato, torneio, viajar para o brasileiro. As meninas por enquanto são minoria nas turmas, mas pensa que isso é problema? De jeito nenhum. A Yasmin está conhecendo o esporte agora. Para mim está sendo muito legal praticar o judô porque eu também já tinha visto e tinha gostado bastante. Então é bem legal poder finalmente praticar. E você, também pensa em se profissionalizar no esporte, quer seguir carreira? Com certeza, vou ser medalhista, só é ouro. O projeto ainda é novidade aqui em Várzea Grande. Por enquanto são 60 crianças e adolescentes divididos em 4 turmas. A expectativa é aumentar o número de alunos, mas para isso eles ainda precisam de muita ajuda. Procuramos a ajuda das demais órgãos que queiram participar junto conosco, como parceiro, entidades, porque é um projeto filantrópico, sem custo nenhum para a comunidade. Questão de doação de kimonos, dojo, no caso os tatames, recebemos também tatames aqui. Na realidade nós queremos abrir as portas da Guarda Municipal para a comunidade junto com as crianças. Até os professores são voluntários. O Diego tem 19 anos. Começou a aprender a luta também num projeto. E hoje está passando conhecimento adiante. Poder estar compartilhando com as crianças, com os adolescentes, porque do jeito que já vai lá fora, né, o mundo, tantas coisas ruins, tudo que os jovens e adolescentes está sendo oferecido para eles hoje em dia. Então eu poder também estar compartilhando aquilo que eu já recebi é algo muito gratificante. E aí E aí E aí E aí